11 horas e 52 minutos, estou diretor! Chegou a hora, vou bora lá, que eu tô aqui já ansiosa. Como eu tenho mais Cinemark, não, vou sortear a Centerflex. Atenção, moradores ali pelas bandas ali do shopping Grande Circular. Nós temos aqui o shopping todo reformado, moderno. E eu tenho o ingresso aqui do Centerflex. Eu tenho dois pares. Vamos sortear o primeiro, tem que botar o unzinho aqui. Manda foto agora e eu vou fazer aquela pose. Que é pra você não tirar aquela foto e eu com aquela careta. Porque você sabe que a gente sempre dá um jeitinho de te dar prêmios e ainda mais ingresso no cinema. A gente tá fazendo um cálculo rápido. Pra você ir pro cinema, meu filho, tu gasta porque eu disse 60 reais, Ivan? 60, 70 reais, viu? Se tu for comprar pipoca e pagar o ingresso, vai ser caro, viu? Mas a gente te dá o ingresso. Não tem problema não. Vou agarrar sua soca pipoca. Manda agora foto pra você levar o par de ingressos do Centerflex. Que é o cinema lá do Grande Circular. Que inaugurou um cinema novinho agora, tá bom? Manda foto aí com o nome e o bairro. Pra eu poder mandar um beijo de volta pra você. E a gente mostra logo pra você que tá aí do outro lado. Vem buscar teu ingresso aqui durante o programa. Ganhou! Tô ouvindo agora. Acabei de ouvir, não tá me ouvindo porque eu te ouviu. Como é o nome dela, diretor? Não mandou o nome. Não tem problema. E me tirou fazendo beijo. Né? Com a cara espremida. E ainda fico rindo aqui. Vamos lá. 11 horas e 54 minutos. Bolsa ainda tá cheia de ingressos. Daqui a pouco tem mais, tá? Tá aqui, ó. Ainda tá cheia de ingressos aqui. Tô guardando pra você. Tá? Pra você mandar aqui a foto pelo nosso WhatsApp. 11 horas e 54 minutos. Olha só, gente. Eu falei pra você aqui na passagem do... O que a gente ia falar agora sobre o nosso agora consumidor, né? Então fica ligado que a gente vai trazer pra você uma reportagem sobre financeira. Agora, consumidor no ar. Agora sim. A gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado como você tem que ficar alerta aquelas financeiras que não são responsáveis, não são financeiras sérias e acabam ludibriando funcionários públicos e aposentados pra fazer aquele bendito daquele empréstimo que nunca tem fim, né? Aquele empréstimo que nunca tem fim. Você fica lá preso num contrato a vida inteira. É um problema sério. Mas tem jeito. Tem jeito de se livrar disso. 11 horas e 55 minutos. Roda pra mim. Ana Brasil é funcionária pública. Pensando em melhorar as condições da casa dela, há cinco anos fez um empréstimo bancário no valor de R$ 8 mil. De acordo com o contrato, ela pagaria o valor em 72 vezes de R$ 282,48. Ela já pagou R$ 65. O dinheiro vinha descontado no contra-cheque dela. Quando ela se deu conta, as parcelas foram para 84 vezes de R$ 282,98. Ou seja, o que foi assinado não valeu. A Ana foi construir o telhado da casa dela, fez o empréstimo dos R$ 8 mil, parcelou em 72 vezes no valor de R$ 282,48. Só que com o passar do tempo, quase cinco anos, ela foi olhar detalhadamente o contra-cheque dela e ela viu que as parcelas aumentaram. Foram para 84 vezes e aí saiu de todo o acordo que você assinou. Como é que foi isso? Com certeza, porque você se programa para fazer uma coisa de acordo com a sua possibilidade. Aí, de repente, eu penso que eu vou terminar meu empréstimo, quando eu vou olhar no meu contra-cheque, parcelas de 84 vezes, sendo que o meu contrato foi de 72 vezes. Sendo que o valor de 84 vezes, está aí como você está vendo, está de R$ 282,98. Você tentou entrar em contato com o banco, o BMG, e o que eles falaram? Não, eu entrei em contato para que ele mandasse a cópia do meu contrato. Eles disseram que o contrato eles não davam, que eles iam mandar o valor das parcelas para mim, que foi o que eles fizeram. E está no meu e-mail, como eu te falei. Ou seja, não tem nenhuma justificativa para essas parcelas aumentarem? Não, não. Até então, não. Por isso que eu estou aqui, para procurar ajuda. Sem resposta? Sem resposta. E todas as vezes que você foi até o banco, na verdade, você foi uma vez no banco e estava fechada, era isso? Isso, que tinha se mudado de onde era a central deles, não existia mais, tinha fechado, que é lá no milênio. O que foi acordado no dia que você fez o empréstimo? No dia que eu fiz o empréstimo, inclusive a pessoa foi no meu trabalho, né? E ofereceu esse empréstimo. E aí eu falei para ela, aí ela disse que só dava para emprestar para mim de 72 vezes. Eu falei, não, eu quero. Como eu estava consciente que era 72 vezes, né? 282, como você está vendo, 72 vezes. Só que então eu estou me sentindo lesada, porque quando eu olhei no meu contra-cheque, 84, ou seja, eu estou pagando o tipo desse empréstimo. Porque se for para a ponta da caneta, eu já estou pagando acima do juro. Está absurdo o juro dele já comigo. E isso constrange, né? Até porque a senhora se programou para todo esse tempo e aumentou. Com certeza, com certeza. E aí até agora nenhuma resposta? Não, eu não procurei mais, né? Porque eu decidi procurar um advogado, que foi quando eu fui no PROCON, que fui abordada pela sua colega. Está certo, então. A gente está vendo aqui que realmente é um caso sério. São 84 vezes, sendo que o combinado foi de 72 vezes. Ela mandou e-mail e até agora não responderam à consumidora, que foi aí com todo o seu direito, parcelou e até agora nada. Ela chegou a entrar em contato com o banco do empréstimo, mas o local que ela fez o acordo não existe mais. Fechou. O último foi por e-mail e não teve resposta do motivo do número de parcelas. Ela já não sabe o que fazer. Os descontos na folha de pagamento chegam e nada é resolvido. E agora, doutor, o que eu devo fazer? 11 horas e 59 minutos. Até eu quero saber o que a Ana Brasil, que é funcionária pública, vai ter que fazer. E para isso a gente chama logo o doutor Jaime Benchaya, que vai esclarecer para a gente quais são esses passos que ela vai ter que tomar agora. Bom dia, doutor Jaime. Já virou o relógio? Não, não. Ainda vou te dar bom dia. Bom dia, doutor Jaime. Bom dia, Márcia. Bom dia, meu amigo consumidor, minha minha consumidora. Isso é um absurdo o que essas financeiras fazem com os consumidores. A dona Ana é um exemplo clássico que eles não dão nem a cópia do contrato. Olha só, o Código de Defesa do Consumidor diz lá que isso é uma prática abusiva. Inclusive é crime, porque é propaganda enganosa. Eles omitiram dados do contrato para ela. Não disse qual era a taxa de juros, não falou o número de parcelas, não falou a quantidade do empréstimo no final. Tem que dar o valor inicial e o final. Tudo para que seja o mais claro possível para o consumidor. Agora, essa é uma pergunta, porque eu via muito isso lá na... Eu trabalhei muito tempo no serviço público e a gente via muito isso. Principalmente aquelas senhorinhas já com idade quase para se aposentar e que eram pegas nessa história. Na maioria das vezes, essas financeiras também têm uma pessoa que é um intermediador que faz isso e infelizmente acaba não sendo claro realmente com relação a essas informações. Aí a primeira coisa que eu faço quando elas iam lá comigo na sala, né? Eu falava, olha, me tem uma informação aqui, o que é que eu faço? Cadê o contrato? Se não tiver o contrato, a gente não consegue fazer nada, porque qualquer decisão do juiz vai ser em cima desse contrato. O que a pessoa tem que fazer para primeiro, antes de mais nada, conseguir uma cópia desse contrato? Se ela não conseguir administrativamente, ver telefone, em contato com a financeira, vai ter que entrar com uma ação para ter uma cópia desse contrato. E com esse contrato em mãos, entra com uma nova ação para fazer até a anulação desse contrato, se for o caso. E a restituição das parcelas pagas indevidamente? Também, em dobro, cabe em dobro. O fornecedor não pode se prevalecer da falta de conhecimento, não pode se prevalecer da idade, não pode se prevalecer da condição social do consumidor. E é exatamente o que eles fazem. Como a pessoa não tem conhecimento de juros, não tem conhecimento de parcelas, eles vão colocando lá, nem o contrato eles dão a cópia para o consumidor. Como é que o consumidor sabe o que ele vai pagar, o que ele não sabe? E quanto ele vai pagar? Principalmente. Olha, inclusive tem casos em que existem renovações automáticas desses empréstimos. Às vezes a pessoa nem quer essas renovações, não é isso, doutor Jaime? Eles se aproveitam da documentação que tem dessa pessoa para poder fazer essas renovações. Às vezes já está pago o empréstimo totalmente, mas continuam as parcelas lá no contra-cheque. E se a pessoa não for ver seus direitos, vai ficar no prejuízo. E vai ficar pagando para a financeira que já está ganhando muito dinheiro às custas dessa ingenuidade e dessa justamente hipossuficiência que tem o consumidor. É para isso que o Código de Defesa do Consumidor defende tanto o consumidor. No caso dela, ela está com o contrato na mão ali, né? É, parece-me que ela conseguiu, né? Então ela tem que fazer um cálculo de ver quanto ela já pagou a mais e pegar a restrição em dobro. O consumidor tem que ter esse cuidado de saber quantas parcelas, o valor, a taxa de juros, tudo o mais claro possível. A falta de qualquer informação já dá para anular o contrato. E olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Você vê ali que o contrato é um contrato padrão que na maioria das vezes é assinado na hora, na frente do consumidor. Então o que é importante que o consumidor faça? Mesmo que seja na financeira ou por meio de um intermediador que às vezes aparece, preencha agora para mim. Antes de eu assinar, eu vou tirar uma cópia para mim. Se não, não vou assinar nada. Fique sem o dinheiro, mas não pague além do que você efetivamente vai estar devendo para essas pessoas. Além do que efetivamente você vai dever para essas financeiras. E no caso, quem não tem o contrato, pode entrar com uma ação ou requerer o contrato. Exatamente. Quem já tem o contrato... É, no mínimo tem que exigir a cópia do contrato no ato da assinatura. É o mínimo. No mínimo. Senão, nem assina. Nem assina. 12 horas e 3 minutos. 12 horas e 3 minutos. Ah, o diretor está dizendo que quem está precisando de empréstimo não vai burocratizar o negócio. Não tem jeito. Tem que ter burocracia. A gente está falando de dinheiro. O dinheiro é preto no branco. Se não for preto no branco, vai ser tudo preto no preto e quem vai ficar no prejuízo é o consumidor. Então, tem que pedir o mínimo, o mínimo documento para depois você reclamar. Porque senão você vai ficar no prejuízo, né, doutor Jaime? É assim, o consumidor quando vai ao banco, à financeira, pegar o empréstimo, geralmente ele vai aperreado, vai no desespero. Então, o banco se vale disso e não põe o número de parcelas, não põe a taxa de juros e já dá o dinheiro. A pessoa está naquela ansiedade de receber o dinheiro, nem sabe de nada e isso depois sai o prejuízo. Vai ficar pagando aí várias e várias parcelas. O Ivan, o Ivan, a gente nem lê, rapaz. Quando a gente está precisando de dinheiro, a gente nem lê, né, Ivanildo? Eu estou só te mojando aqui. Tem mais uma dica da associação aqui na tela, né? A gente tem algumas dicas. Põe aqui para mim. Cadê? Comprou comida fora do cinema, o consumo é liberado. Permitir apenas produtos vendidos pelo próprio cinema é prática abusiva. Ah! É, isso aí muita gente não sabe. Olha isso, vai, conte para mim. Quer dizer que se eu quiser comprar um sanduíche e quiser entrar no cinema, eu posso? Pode, pode sim, porque senão vai ser uma venda casada. O cinema não pode vender só a pipoca dele, só o refrigerante dele. Então é liberado. Quem quiser comprar um lanche fora e entrar no cinema, pode perfeitamente. Se ele permite que eu entre com pipoca, eu posso entrar com sanduíche, posso entrar com qualquer coisa. Pode, perfeitamente. Está ótimo, achei show. E se o cinema proibir, tem algum telefone que a gente possa ligar? Pode entrar em contato com o Procon. O Procon funciona 24 horas, 7 dias na semana? Eu acho que não, não sei. Não, não é só durante o horário. Mas aí pega o ticket, pega a testemunha, entra com uma ação posteriormente. Faz um vídeo? É. Olha, eu estou ao vivo aqui pelo Facebook, eu estou tentando entrar com essa comida, nesse cinema, e eu não estou conseguindo. Exatamente. Agora é óbvio que a gente tem que ter a política da boa vizinhança. Ninguém pode levar comida com um cheiro muito forte pra dentro do cinema, que vai incomodar todo mundo. Não vai levar a marmita, né? A gente tem que ter bom senso. Nada de levar uma marmita de ovo cozido. Exato. Né? Nada de levar uma marmita de ovo cozido, porque você vai começar a soltar a puna. Mentira. A gente leva aquelas embalagens, compra no supermercado, leva o chocolate, tudo fora, e pode entrar. Agora, levar comida com cheiro muito forte, a gente vai sair da política da boa vizinhança. Tem mais uma dica? Coloca pra mim na tela. Tá rindo de quê, Tony? Tu faz isso, né, Tony? Chicão, leva crepioca pra dentro do cinema. É direito, não é favor. A lei 12.933 de 2013 garante aos estudantes, idosos e pessoas com deficiência, o direito a meia entrada. É, isso aí também... Como assim? Isso aí também é importante. Muita gente não sabe que os estudantes, idosos e pessoas deficientes têm direito a pagar a meia entrada. Em qualquer dia, em qualquer hora. Show, teatro, espetáculo, cinema, tudo. Como é que fica agora o idoso com a super prioridade, aqueles idosos já a partir de 80 anos? Tem algum privilégio? Não, só na prioridade da fila. É, na prioridade, exatamente. Em relação às filas. Exatamente. Só pra você daí que tá aí do outro lado, o STF já determinou que tem idosos que tem super prioridade. Significa o quê? Que na fila de idosos, em que tá lá os idosos de 60 anos, 55 anos, 55 anos já é idoso, né? 60. Às vezes eu confundo um pouco essa idade inicial da terceira idade. É, 60 anos. Aí tem de 80 anos, tem super prioridade. Ele tem preferência na frente de todo mundo. Quem tá com a carteirinha da faculdade, vai lá, aí chega lá. Qual é o documento que vai comprovar que você é estudante? Qual é o documento que comprova? A carteira estudantil ou aquela carteira da UNE que faz também, a carteira de estudante, que paga uma taxa e é válida por um ano. Então, você não pode ir pro cinema e querer a minha entrada porque você tá matriculado em uma faculdade particular. Tem que tirar aquela carteirinha de estudante. Tem que ir na ProUni, a carteira de estudante não, do sindicato do estudante, que é do ProUni. Porque tem cinema que cobra a carteira do CineTran. Quem não usa ônibus, vai fazer o quê? Vai comprovar que é estudante com a carteira do CineTran? Não, não, não existe isso. Tem a carteira do estudante exatamente pra isso, pra comprovar que ele é estudante e tem direito à meia entrada. Obrigada, doutor Jaime Benchaya, por ter vindo aqui. Olha, muito legal isso, viu? Agora eu vou entrar, vou comer um monte, vou comprar um monte de coisa fora pra entrar no cinema. Mas é mentira, que eu adoro é pipoca doce, vou comprar pipoca doce fit. Obrigada, doutor Jaime. Obrigado, eu que agradeço. Eu que agradeço. Até a próxima semana. Mande suas dúvidas, hein? Olha, a gente tá conversando há um monte, porque eu tô conversando com o Switch ao mesmo tempo. Doutor Jaime, quer meu ponto, doutor Jaime? Qual é o meu ponto, doutor Jaime? Pronto, segura aqui meu ponto. Eu vou pro intervalo, daqui a pouco eu volto. Conversa com o Ivanildo aí. Daqui a pouco eu volto, minha gente. Tem mais prêmios depois do intervalo, tá? Fala com ele, fala com ele, fala com o Jaime, fala com o doutor Jaime. Vai. Vai.